Boa, boa para nós, rapaziada. Dantas aqui na voz, mais um vídeo aqui no canal. E hoje temos um vídeo especial para vocês, hein, rapaziada? Depois de muito tempo aí de caminhada, nós sempre buscando renovar as coisas para vocês, nós temos aqui uma mega novidade. Esse vídeo aqui é para apresentar a vocês duas grandes novidades, beleza? Dentro, antes de eu apresentar essas novidades para vocês, eu quero falar para vocês que eu não estarei mais operando o mercado FIFA na Bet365, certo? Ou seja, o Fifinha que nós tanto operamos aqui durante aí, nesse período de quase quatro anos, eu não vou estar mais operando o FIFA na Bet365, certo? Repetindo, não vou deixar de operar o FIFA, mas não irei mais operar aqui na Bet365 por vários motivos. Primeiro motivo, rapaziada, a casa está transmitindo apenas as piores grades. Esse é um dos motivos que tem tornado o FIFA bem mais difícil, porque a gente está pegando só a nata das grades ruins, dos piores jogadores de cada grade, e isso tem complicado muito as apostas no FIFA, beleza? Esse é um dos motivos pelas quais, mais forte, né? Um dos motivos mais fortes pelas quais eu estou deixando de operar a FIFA aqui na Bet365. Entre outros problemas, como transmitindo um jogo sim, outro não, um jogo só por grade. Então, tudo isso aí tem dificultado muito, e eu decidi sair da Bet365 no mercado FIFA, certo? Mas lembrando que eu venho buscando, ao longo do tempo, uma casa de aposta em um nível bem mais superior, acima da Bet, que me ofereça mais opções de mercado, que seja boa em suporte, que seja boa em questão de saques, e eu trouxe uma novidade para vocês. A partir de hoje, eu estarei operando aqui na Estrela Bet, no mercado FIFA, certo? Estarei operando aqui, e eu vou deixar o link para vocês estarem fazendo o cadastro de vocês aqui fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo. Não pule esse vídeo ainda, porque eu vou mostrar para vocês duas coisas que vocês terão aí de brinde, de prêmio, de presente, de novidade, de benefício aqui na Estrela Bet. Aqui vocês vão clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui, vou fazer o cadastro de vocês, certo? O cadastro de vocês aqui colocando o CPF, o nome de vocês, o sobrenome de vocês e a data de nascimento. Vou fazer aqui uma conta e já volto com vocês. Olá, rapaziada, voltei aqui com vocês, já fiz o meu cadastro aqui na Estrela Bet, beleza? E lembrando que a Estrela Bet, ela dá até R$500 de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você colocar R$100, você vai ganhar R$100, se botar R$200, vai ganhar R$200. Se colocar R$300, vai ganhar R$300 e por R$500, vai ganhar R$500. E é muito fácil você depositar. Clicou em depósito, colocou o valor que você quer, pô, vou botar aí R$400, Dantas. Você vem aqui na opção de bônus e aí você pega aqui, ó, primeira, bônus de boas-vindas, 100% dos jogos, certo? Bônus de boas-vindas, clica na opção de depósito, faz o seu depósito aqui e pronto, você já está apto para operar aqui. Lembrando que na Estrela Bet vocês têm depósitos a partir de R$10, R$50, R$100, certo? Você pode estar colocando aqui R$1, aliás, o valor mínimo aqui de depósito é de R$1, aqui são valores já prontos, para você só clicar e colocar. Mas o depósito mínimo aqui é de R$1 na plataforma e você já pode participar, beleza? Fez o seu cadastro, entrou aqui na Estrela Bet, vocês vêm nessa opção de FIFA, aqui está o mercado FIFA. Galera, e por que agora eu vou operar na Estrela Bet? Por vários motivos, primeiro, a grade de 8 minutos aqui no FIFA, na Bet365, observem que ela está transmitindo a grade apenas do Bucone, Nicolas, Vic Mestre e McEwell. Já na Estrela Bet eu tenho a mesma grade aqui, Vic Mestre e McEwell, e também tenho a outra grade de 8 minutos, que é a do Rodia, do Zayn, do Peja e do Gekos, ou seja, é uma grade bem melhor do que essa do McEwell e do Vic Mestre para operar, é uma grade mais over, jogadores baita em mais um e meio deles, então eu tenho essa opção de mercado aqui, certo? Que não tem lá na Bet365, que não está sendo transmitido lá, então isso aqui já é mais uma opção de mercado. Além disso, para o mercado de 10 minutos, como vocês podem ver aqui, eu tenho a Adriak League, e a Estrela Bet, ela transmite tanto a Adriak League, quanto ela transmite também a Rivels League, que é uma liga também que tem um mercado de 10 minutos, FIFA 10 minutos, inclusive, essa Rivels League aqui, rapaziada, vou até colocar para vocês aqui, essa Rivels League é a liga que o CISI, antigo jogador do FIFA 8, mudou, saiu da Spot Barrel, e agora está jogando pela Rivels League, certo? Diversos jogadores aí que estavam em ligas antigas saíram e estão agora jogando por essa liga de 10 minutos da Rivels League aqui, beleza? Outro benefício também de opção de mercado, Liga GT transmite as duas ligas, rapaziada, como por exemplo aqui, a Bet365, ela transmite geralmente uma grade por vez, certo? Ela transmite geralmente uma grade por vez, ou a grade do Nazário, ou a grade aqui do Pânico, geralmente ela transmite uma grade por vez, aliás, aqui é uma grade só, é porque está aparecendo aqui, rapaziada, jogos que ainda vão iniciar e jogos que já iniciaram, mas estão finalizando aqui. Já na Estrela Bet, não, eles colocam aqui duas grades de 12 ao mesmo tempo, certo? Está passando então a grade do Nazário e do Boris e também a grade aqui do Jack e companhia, Aladdin, Mad e etc, como vocês podem ver aqui. Então vocês têm essas duas opções aqui para vocês operarem na Liga GT, tem duas opções para a Liga de 10 minutos, tem duas opções para a Liga de 8 e ainda vêm mais novidades aí. Aqui na Estrela Bet vocês têm um mercado de 12 minutos com os jogadores de 8, certo? Os jogadores de 8 minutos jogando Ligas de 12, ou seja, mais tempo de jogo, automaticamente aí mais gols e vocês têm daí uma opção melhor para trabalhar over-gols, over-jogador e etc. E também, para melhor ainda mais, vocês têm a opção aqui do FIFA feminino, futebol feminino. É só vocês clicarem aqui nessa opção de FIFA na lateral esquerda e vocês vão ter aqui, ó, Champions League, Sport Battle GT e Adriak League. São as ligas que estão acontecendo agora, por isso que só tem essas opções. Mas vocês vão ter a opção de batalha do mercado da Liga de Rush, certo? Ou Rush, como você quiser pronunciar, que é combates entre jogadores aí. E nesses combates tem também a Liga Feminina. E essa Liga Feminina, rapaziada, é muito bom para trabalhar over da partida, certo? É muito bom para trabalhar porque sai muito gol. E para melhor ainda mais, vocês também têm aqui o futebol de quadra, futebol de salão, como vocês quiserem, certo? Só site, como vocês desejarem. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Os jogos também são transmitidos ao vivo, certo? Como na 365, os jogos também aqui são transmitidos ao vivo. Dá para você assistir, ó, como vocês podem ver aqui, rapaziada. Futebol de quadra. Dá para vocês operarem e apostarem nessa modalidade também. Então, assim, é uma vasta lista de mercados que você tem para operar aqui. Os mercados são o mesmo, over do jogador, under do jogador, dupla hipótese, primeiro gol, próximo gol, over da partida, vitória do jogador. Ambos marcam, ambos não marcam. Muita coisa bacana para vocês estarem utilizando aqui na Estrela Bet. É a plataforma que agora eu vou estar operando, principalmente para estar desfrutando de grades que não estão sendo transmitidas aqui, e que não existem aqui na 365, eu posso estar operando as grades da 365 aqui na Estrela Bet e as que não tem na 365 também aqui. Lembrando que os saques aqui são via Pix, certo? Sacou, caiu na hora. Então, não tem aquela coisa de você sacar, poxa, será que caiu ainda hoje? Vai cair amanhã? Não. Sacou, caiu, rapaziada. Beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vale o cadastro de vocês para essa plataforma, para vocês desfrutarem desses mercados, a opção é agora. Aqui vocês vão ter mercados melhores para estarem apostando, para estarem ganhando dinheiro. E agora chegou a cereja do bolo. Se você quiser participar do meu grupo de lives e operações no mercado FIFA, aqui pela Estrela Bet, eu vou deixar o link do grupo na descrição do vídeo ou nos comentários aqui abaixo fixados. Você vai clicar, você vai lá para o meu grupo e você vai estar operando ao vivo comigo. Dantas, quanto vai custar esse grupo? Não vai custar nada. Você clica, entra no grupo e você vai operar ao vivo comigo no mercado FIFA utilizando esses mercados aqui da Estrela Bet. Então, é só você clicar, fazer o seu cadastro, entra lá no meu grupo e a gente vai ganhar dinheiro juntos, rapaziada. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis.